É o programa Eu Sou do Sul, hoje diretamente aqui, no nosso estúdio de gravação, no meio do mato, é assim que tem que ser. Aqui será Ponto Norte, Rádio FM, muito em breve você vai ter essa oportunidade de também curtir essas canções e é claro, estar ao lado da natureza mais do que nunca. Estamos assim encerrando aqui o nosso programa e com uma canção, com o Dante e também com a Keila, que realmente eu quero que toque o seu coração. A gente que foi condecorado como embaixador das Reis de Vistas da Paz pela ONU e queremos dizer que essa canção toque o seu coração também. E esteja onde você estiver, que a paz esteja contigo, que realmente possamos, e a paz é possível sim, basta querermos, basta nos dedicarmos e abandonarmos um pouquinho do nosso egoísmo. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que essa mensagem, através das canções do Dante, que a gente aprendeu a gostar e que a gente aprendeu a fazer com que ela se torne presente em nossas vidas, eu acredito sim que nós estaremos vencendo, principalmente através dessa canção, Não Matarás. É um canto pela paz que nós vamos ouvir agora, encerrando aqui o nosso programa, eu sou do Sul, dizendo que foi um privilégio estar na companhia de vocês. Vamos curtir, desde o jeito. Deus, meu Deus, escreva nos gramados dos nossos estádios, escreva nos balcões dos nossos bores, escreva nas fachadas dos grandes palácios, Deus, meu Deus, escreva no interior das delegacias, escreva nas portas dos nossos lares, no santuário das catedrais, não matarás, não matarás, em todo o quanto eu quero um canto de vida, eu quero ver nascer um defensor da paz, eu quero ver a violência vencida, e a toda a voz cantar, e a toda a voz cantar, um canto de paz. Deus, meu Deus, escreva nos textos de todas as mídias, e em todas as palavras de nossas canções, escreve no céu, de nossas miradas, que não matarás, não matarás, não matarás, não matarás, não matarás, e em todo rincão quero um canto de vida, Eu quero ver nacer um defensor da paz Eu quero ver a violência vencida E a toda voz cantar E a toda voz cantar Um canto de paz Um canto de paz